É possível um desencarnado transmitir uma mensagem para uma pessoa querida através dos sonhos? É possível sim, porque o sonho é o momento que o seu espírito se liberta um tanto, não plenamente, né? Plenamente é o desencarne, é a morte, mas no sono você se liberta de uma forma limitada do corpo físico, alcança outros universos, outros planos, outras pessoas, convive com outras pessoas, então você pode se encontrar com um ente querido, receber notícias dele, recados, informações, pode, é claro que sim. Nós temos contato direto com os espíritos e quando o corpo dorme com mais facilidade, o espírito se liberta do corpo, ele se encontra com as pessoas queridas.